Saudações e um feliz ano novo para todos 2018 será certamente um novo ano, pois você está trazendo a energia da iluminação para a linha de frente em muitas áreas, tente não julgar eventos mundiais ou interpretar a cena externa durante esse novo ano a partir da perspectiva de crenças tridimensionais, este momento agora é um momento novo, em que muitas crenças e conceitos que eram considerados amorosos estão sendo reconhecidas pelo que eles realmente são, interesses egoístas, rigorosos e totalmente baseados na separação, a energia velha e densa não consegue se sustentar na presença das frequências mais altas de luz, agora inundando a própria Gaia e todos que estão receptivos, as energias dos séculos de consciência não desperta permanecem armazenadas em determinados locais físicos, assim como é mantida na memória celular pessoal até que seja iluminada, as frequências mais altas da evolução espiritual agora cada vez mais dominantes estão agindo para dissolver automaticamente muito daquilo que é de baixa vibração, imagine um ponto de luz concentrado em uma caverna escura, é por isso que, em certo ponto, na jornada evolutiva de todos, o karma simplesmente não existe mais, karma é simplesmente alinhamento energético e não apenas acerto de contas como muitos acreditam, o fogo é uma das maneiras que Gaia libera e limpa a energia densa e armazenada, ela escolheu acender e é por livre arbítrio a escolha de cada indivíduo sobre se eles irão ou não com ela, nem todas as energias que estão sendo iluminadas por Gaia são antigas, muitas estão sendo criadas em cada momento por aqueles ainda totalmente envolvidos no sistema de crenças da terceira dimensão, é um momento poderoso de despertar para todos os que escolheram aceitar esse presente, os indivíduos muitas vezes não estão conscientes de terem feito a escolha de ascender, porque foi feita antes do nascimento ou em algum nível mais profundo do qual a pessoa não está ciente, esses queridos muitas vezes veem suas vidas desmoronar de acordo com os conceitos humanos e não entendem o que está acontecendo ou o porquê, no entanto, a perda de controle é muitas vezes a única forma que abrirá um indivíduo para além do conforto tridimensional, lembre-se sempre que com a mudança não há nada a temer, pois nada que é real será ou nunca poderá ser dissolvido, é apenas o conceito falso de algo que desaparece permitindo que uma forma mais pura e sutil de sua realidade espiritual se manifeste, sem saber, grande parte do mundo tenta inconscientemente manter as ideias, os relacionamentos, o emprego e as coisas que lhe são familiares e confortáveis, recusando-se a permitir que elas se expandam para além, uma vez que uma alma escolhe despertar e evoluir, não é possível o retorno a um estado de consciência anterior, uma pessoa não pode voltar a dormir uma vez que ela começa a despertar para verdades mais profundas, é o direito de nascença de cada pessoa que, em algum momento, lembre-se de quem e o que são e quando o processo começa, é impossível não lembrar ou voltar a um momento em que as coisas pareciam mais simples, embora muitas tentem, a humanidade pediu e rezou por essa mudança, mas a maioria imaginou como uma varinha de luz que disseria do alto, mudaria tudo desagradável e removeria todos os caras maus, não queridos, vocês são os que estão fazendo o trabalho, é a consciência coletiva da humanidade que cria a cena externa, é por isso que é importante não entregar seu poder para aparências discordantes, mas sim manter seu foco na realidade por trás de todas as coisas, a luz que você sustenta, e que flui de você, acrescenta luz à consciência universal, vocês são criadores criando o novo mundo, você sabia e esperava ansiosamente que fosse parte do processo de ascensão antes de encarnar nessa vida, mas as energias tridimensionais fizeram você não se lembrar, o que causou muitos bem-intencionados se perderem nas ilusões do sentido material, muitos desejosos de estar aqui neste momento não tinha permissão para vir, você está aqui porque sua consciência estava pronta para ajudar com esta transição de alguma forma, você tem presentes para oferecer, os quais são tão simples como a bondade e a consideração por aqueles que estão à sua volta que talvez nunca tenham experimentado amor, o grupo arcturiano deseja falar sobre o ano de 2018 em que muito estará subido à superfície, as camadas de detritos energéticos foram limpas, o que deixará em evidência muito daquilo que estava escondido, energias antigas e densas, tente não cair no medo se ou quando aparências externas tentarem fazer você duvidar ou resistir à mudança, a resistência de qualquer tipo simplesmente acrescenta o poder da realidade a alguma ilusão, tome tempo todos os dias, mesmo várias vezes ao dia para entrar em seu centro, pratique o amor incondicional nas experiências comuns de cada dia, ao fazer isso, você está construindo uma consciência de empoderamento, que é a única proteção e segurança que você precisa, neste ano novo, a intensidade da luz servirá para expor muito daquilo que tentará influenciar você a questionar e sentir emoções de desesperança, vocês são seres fortes e poderosos da luz aqui neste momento não só para adicionar luz à consciência universal, mas para sustentar e levar esta luz com você em todos os lugares por onde vai, o que, por sua vez, ajuda a dissolver as energias de vibração mais baixas presentes, em certo ponto da jornada espiritual, o trabalho de proteção o torna-se obsoleto porque existe a percepção de que não há nada de real que você precise se proteger, à luz do seu próprio estado de consciência alcançado é sua proteção, você está pronto para recuperar o seu poder em relação a todos os aspectos da sua vida, física, emocional, mental e espiritual, você fez o trabalho, ouviu a sua intuição e está bem preparado, mesmo que não o pense, para corajosamente monitorar, escolher e confiar em si mesmo para tomar decisões, agir e, se necessário, separar-se de quaisquer conceitos tridimensionais, mesmo pressionado por familiares, amigos, especialistas, líderes ou autoridades religiosas, este será um ano de exposição, permitindo que muitos reconheçam as intenções e objetivos ocultos daqueles que buscam promover o medo e esconder a luz, esteja pronto para entender o que as aparências representam, não se deixando enganar ao pensar que o processo de ascensão falhou, a ascensão para as frequências mais altas da luz não acontecerá para aqueles que ainda não estão prontos para isso, mas acontecerá para todos os que estão preparados e desejosos, saiba que legiões de seres de luz celestiais estão prontas para guiar e ajudar todos os que estão abertos a isso neste momento, muitos do outro lado e outras sociedades planetárias estão simplesmente observando, pois é um grande evento ter uma mudança dimensional, enquanto aqueles sobre ela permanecem nos corpos físicos, você está sendo observado, guiado e amado com grande intensidade, nunca acredite que esteja sozinho, pois está sempre conectado à fonte por ser a expressão dela, as energias divinas estão sempre presentes, apenas aguardando o reconhecimento e a aceitação individuais que lhes permitirão se manifestar, não há como você falhar porque a consciência divina é o que você é, você pode atrasar a evolução espiritual durante o tempo que desejar, porque o livre-arbítrio lhe permite liberdade de escolha, alguns optaram por não despertar neste momento específico, mas esses queridos não são sua preocupação nem você tem o dever de salvá-los mesmo que sejam parceiros, amigos ou parentes, talvez ainda não seja o tempo dele para despertar e o seu desejo bem intencionado de intervir na escolha dele pode interferir no processo que ele escolheu, nossa mensagem para este novo ano é que você esteja preparado em virtude do seu trabalho interior, para permanecer firmemente na verdade, independentemente das manifestações que representam estados de consciência antigos e obsoletos, haverá ocasiões em que a tentação de duvidar será forte, um estado de consciência esclarecido contém um escudo e uma espada energéticos, como é representado nas imagens do arcanjo Miguel, pois a coragem e a bravura são seus dons energéticos, isso permite que um indivíduo se mantenha firme e destemido diante de todas e quaisquer aparências, plenamente conscientes da invalidade de qualquer coisa formada por falsos conceitos e crenças, a fonte de Deus é o único poder, nós somos o grupo arcturiano